Música 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 E me leva Amei Amei O meu sonho de chegar está Para oomnonde Sou um ano eu não consigo Ser perfeito Bem E me leva Amei Música Deus mais uma vez, eu morei minha mão Minha alma me dá pra te doar, Deus é mal Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajuda a concorrer Quando penso que estou forte, tá como eu estou Mas como remanheço que em ti eu nada sou Alcanço os lugares que possam ir Me torna um vencedor Estou sentindo minha força indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem e me leva, amém O meu sonho de chegar e estar tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Vem e me leva, amém Me ajude a usar minha fé Sou pequeno, não consigo ficar de pé Vem e me levando, não consigo ficar de pé Vem e me levando, não consigo ficar de pé Me levando, não consigo ficar de pé Vem e me leva, amém O meu sonho de chegar e estar tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Estou sentindo minhas forças ir embora Com o santo que Deus aperta o seu futuro E me levarei O teu sonho de chegar está como um dia Sou humana, não consigo ser perfeitor E me levarei Senhor